Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. Que a paz do nosso Senhor venha te trazer um novo tempo de portas abertas e de grandes conquistas. Eu sou Vanessa Santos e a mensagem de Deus para você, para este mês de março que começa, é para que você aquiete o seu coração e confia que está vindo resposta grande de Deus para a sua vida. Aquieta o teu coração, amada, e confia, porque tem coisa grande vindo para você da parte do Senhor. Deus tem grandes bênçãos guardadas para você neste mês que começa, então se prepara para receber todas elas em tuas mãos, porque o Senhor vai honrar a tua fidelidade. Deus já ouviu o teu choro e agora Ele vai enxugar as tuas lágrimas e vai te dar a vitória. Então fica até o final, meu amado, para receber todas as bênçãos que o Senhor vai te dar. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora. É só apertar o botão se inscrever, que está aqui embaixo da tela, e ativar todas as notificações. É importante você ativar todas as notificações para ser avisado em primeira mão quando postarmos os nossos vídeos. E para receber todas as notificações para receber todas as notificações do nosso canal. E fique à vontade para escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. E coloque o teu nome e qual área que você está precisando mais da resposta de Deus. O Senhor nos ensinou que tudo o que pedirmos em seu nome, Ele nos responderá. Por isso, eu quero que você pense agora no seu pedido de oração. E escreva aqui nos comentários esta frase, para profetizar com toda a sua fé a tua bênção. Pai amado, eu te agradeço pela minha vitória, em nome de Jesus. Agradeça com fé, amada, para mostrar ao Senhor que você confia e que já está agradecendo pela bênção respondida. Pai amado, eu te agradeço pela minha vitória, em nome de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 1º de março de 2021, e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te buscar de todo o coração e para ouvir a tua doce voz. Que nesta manhã, o Senhor nos ensine com a sabedoria da tua palavra e nos mostre as tuas verdades. Que a tua justiça prevaleça sempre entre nós e que nos auxilie a tomar as melhores decisões. Que a tua luz venha sobre nós e afaste todas as trevas do nosso caminho. Que a tua bondade nos abrace e conforte a nossa alma e purifique o nosso coração. Que o teu poder nos fortaleça e nos ajude a seguir adiante. Que a tua paz nos traga tranquilidade para podermos enfrentar os momentos mais difíceis. Que o Senhor nos proteja de todo o perigo escondido e de todos os nossos inimigos. Que a tua mão nos livre dos assaltos, acidentes e balas perdidas. De todas as doenças deste vírus mortal e de tudo que não pertence a ti. Que a nossa dor toque o seu coração, meu Deus. E que a tua misericórdia nos salve e nos liberte de todo o mal. Que a tua fartura abasteça o nosso lar e que encha a nossa mesa com a tua provisão. Que o Senhor esteja sempre ao nosso lado e que nos ajude em todas as nossas lutas e dificuldades. E que aumente a nossa fé no teu poder sobre a nossa vida. Porque confiamos em ti, meu Deus. E porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui novamente, em tua divina presença. Queremos, meu Deus, consagrar este nosso dia para a tua glória. E que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos abençoe e nos mostre o caminho a seguir. Desejamos, meu Pai, começar uma nova etapa da nossa vida e te pedimos que nos proteja e que nos livre de toda a força do mal. Pai querido, que a tua luz venha agora sobre a vida desta pessoa, que me acompanha em oração e que a ajude em todas as suas lutas e provações. Fortaleça a tua estrutura, Senhor, e vá na sua frente, abrindo todas as portas que estão fechadas e liberando todos os caminhos da sua vida. Quebra, Senhor, quebra, Senhor, com todas as correntes que te prendem. Tira as amarras que seguram o teu sucesso. Afasta, meu Pai, todos os espinhos e cobras venenosas. Tira as pedras, Senhor, e joga fora todas as armadilhas e ciladas do inimigo. Queima, meu Pai, com todo o trabalho de macumba, de feitiçaria e de bruxaria que fizeram para te destruir. Quebra setas inflamadas de inveja e de ódio dos adversários. E joga por terra com toda a obra do maligno que tem está sobre ela. Não permita, meu Deus, que as circunstâncias a impeçam de sentir a tua presença e nem de orar para ti. Que o teu poder, Senhor, traga um prego a esta pessoa que se encontra desempregada e que precisa sustentar a sua casa. Que a tua unção venha agora sobre a sua família e abençoe a todos com teu olho santo. Visita cada um, meu Pai, e abençoa com o teu amor e a tua paz. Restaura, Senhor, este casamento em crise. Fortalece os seus filhos e traga harmonia para o teu lar. Vem com teus ensinamentos, com a tua verdade e com a tua luz. Que as tuas mãos, meu Pai, venham encher os seus celeiros e fazer transbordar de provisão a sua casa. Que a tua mesa seja abastecida da tua fartura e que a tua prosperidade esteja em todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos viver de acordo com as tuas promessas para nós. E desejamos ser guiados pelo poder do teu Espírito Santo. A tua palavra nos diz, em Isaías, no capítulo 20, versículo 31. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ser renovados nas tuas forças. E voar bem alto, como as águias. Pai querido, nós desejamos correr para ti e não ficar exaustos. Nós precisamos andar ao teu lado e não nos cansaremos. Estaremos sempre contigo, Senhor, porque tu és o nosso amigo fiel e o nosso ajudador. Não nos deixe, meu Pai, por nenhum momento, diminuir a nossa fé ou desistir de lutar. Mas ajude-nos a fortalecer a nossa confiança no teu poder, para chegar até o final da nossa jornada e receber das suas mãos a nossa desejada vitória. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Coloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos neste novo mês que começa, renovarmos as nossas forças em ti, para voarmos bem alto como as águias e assim alcançarmos todos os nossos sonhos e projetos. Desejamos, meu Deus, corremos sem cessar até conquistarmos todos os propósitos que o Senhor tem guardado para nós. E necessitamos, meu Pai, andarmos ao teu lado em todos os nossos caminhos para sentirmos a tua presença nos fortalecendo e guiando todos os nossos passos. Que o Senhor atenda agora ao pedido de oração desta pessoa que orou aqui comigo e todos os pedidos que foram colocados aqui nos comentários desse canal. E por tudo isso, nós te agradecemos por estar aqui nesta nossa oração, ouvindo o nosso clamor e trazendo a nossa abençoada vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que todas as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida e que o poder do Espírito Santo te proteja de todo o mal. Se a vontade de Deus permitir, nós voltaremos amanhã. Fiquem com Deus. Amém. 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 Amém.